vou ligar na máquina de solda vou deixar no 130 amperes minha máquina tá precisando de reparos e de ajuda é já coloquei um cabo fixei ele né é só de máscara estou de máscara também de proteção para raios azuis e raio UV e vou colocar esse cabo aí vou só fixar ele aí na solda aí para você estar em venda aí tá bom pessoal o primeiro vou colocar esse celular aqui no outro lugar que uma outra posição aqui ó vou colocar de frente para vocês verem aí peça que se inscreve no canal deixa o like comentário que não dá para segurar o celular de outra forma vou esquentar o eletrodo e aqui eu vou colocar o cabo reto né junta a borra na ponta do eletrodo né então aqui eu tô fixando primeiro o cabo a primeira solda e agora o outro o outro lado aí e 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 aí eu vou mostrar para vocês aí tá vendo aí ó tá soldado aí ó pessoal compartilhe meu vídeo na rede social e me ajudem precisando de um patrocinador de uma ajuda para reformar minha máquina de solda eletrodos disco de corte lixa disco de lixa e muitos outros trabalhos que eu estou precisando aqui gente uma ajuda aí de vocês aí muito obrigado valeu eu sou de café lândia